Fala seus maldiagramados, beleza? E aí, Bez? Ai, que coisa... que ridícula isso, né? É ridículo, né, cara? Mas a gente é... Uma coisa hétero, mas uma coisa de parceria, porque hoje a gente tem que se juntar contra os haters. Que a gente vai mostrar aí alguns comentários a galera que não só não gosta da página, como não gosta da gente pessoalmente. Vamos ver o que a gente tem, porque tem coisas muito boas. A primeira aqui, tem muita coisa do vídeo que a gente gravou sobre os youtubers, né? É, ali gerou um ódio coletivo e nada festivo, né? Isso que é o pior. Porque ainda quando é ódio festivo, como a gente destila geralmente, é bacaninha, né? Porque é um ódio que você consegue dar uma risadinha. Agora tem uns que é... Mas tem gente que não gostou, cara. Maurício Morris fala, o PC tem razão de ter ficado bravo. Além de muito distorcida, a visão de vocês foi extremamente maldosa. Eu peguei esse, não é tão pesado, mas fala de visão. Certo. E o PC tinha uma visão distorcida. É, ele tinha uma visão torta sobre a gente, né? Porém, aí quando ele assistiu o vídeo, ele se sentiu traído pela Galance Face, aí foi um grande problema mesmo, e a fanbase do cara não gostou. É, tem uma legal aqui do João Emanuel, muito sincero, achei legal, ele manda até um abraço no final. Não chega a ser tão ruim quanto os canais citados dos youtubers. Até que foi um elogio isso, cara. Mas com pouco de esforço, vocês chegam lá. Infelizmente, o youtuber BR se resume a entretenimento lixo a falar mal de outros youtubers. Abraço. Que é basicamente o que a gente fez. É, na verdade eu achei elogioso, porque assim, ele deixou claro que pelo menos a gente não é tão ruim quanto esses 10 que a gente citou. Ou seja, a gente pode ser o 11º pior canal YouTube do país, mas não o primeiro, entendeu? Ah, e não vai nem ser tão ruim. E assim, o que ele fala sobre o lance de viver, de falar mal de outros youtubers, é meio mentira no nosso caso. A gente não dá atenção, a gente finge que nem existe outros youtubers, porque a gente é meio iconoclasta quanto a isso. E a questão desse vídeo que a gente gravou foi um pedido incessante da galera. Da nossa, é, da nossa. Meu, todo mundo pedindo. Foi vocês que pediram. Na verdade, acho que uns 3 ou 4 ali, eu nem tinha ouvido falar na minha vida, tipo, resendível, não sei o que. Aí eu ficava procurando as fotos ali na hora pra gente tecer algum comentário, porque eu não sabia. É, vou juntar dois comentários aqui também sobre esses vídeos, porque eu fui pegando os comentários enquanto eu tava no banheiro e pintando, né? Certo. A Guinness Valéria fala, que triste, até homens, homem bancando as velhas mal comidas falando mal dos outros. Que nojo desse tipo de conteúdo. E a Luna Blê fala, ah, mano, vão se fuder. O que é ser galã? E o que a sociedade diz, velho? Vocês estão ganhando dinheiro falando da vida de outros. Serião, vão pra merda. O que eu não entendo, assim, quem no Brasil que trabalha com entretenimento, jornalismo e tudo mais, não ganha dinheiro falando dos outros? Isso é a base, velho. E eles querem que vocês falem deles? Mas tem um artista que cava, que ela contrata os caras, e a gente sabe de muitos artistas que pagam pros assessores, pra criar notícia falsa. Isso é normal no mundo inteiro. Fora que, assim, cara, o que a galera tem que entender é o seguinte, às vezes eles vêm com esse papo de fã do Restart, ah, vocês estão com inveja, vocês estão com recalque. Primeiro de tudo, velho, por que eu teria inveja do Felipe Simas, que é um ator série B da Rede Globo, né, de malhação? Cara, se for ter inveja, recalque, ter esse sentimento tão ruim por alguém, que seja por alguém que vale a pena, né? Sei lá, o Clint Eastwood. Aí eu tenho inveja, caralho, eu queria ser aquele macho, velho. Assim como você, Hop, DSBM, caralho, isso é literalmente os 19 minutos mais fúteis que eu já assisti na minha vida. Apoio muito críticas ao YouTube brasileiro porque ele fala, de fato é um lixo, mas não vale merda se vocês vão fazer do jeito mais YouTuber Brasil, mais fútil possível. A gente faz YouTuber, mas a gente sempre foi diferente desses YouTubers, aliás, não tem que ser diferente desses YouTubers, tem um bilhão de vídeos saindo por hora no YouTube. Não, e a gente, o que a gente é mais diferente desses YouTubers é o fato de que eles têm 20 e a gente tem 40 e 30 anos, né? Essa é a grande diferença nossa. É, tem uma amiga aqui, ó, do PC Siqueira, cara, que... Legal. Legal! Que entrou... Caralho, que textão, velho. É, então... Ah, cara, vou falar assim, com certeza esses caras estão acostumados com zoação, com a cara deles, e falo sendo amiga do PC. Eu sei como ele trata as coisas e como tratam ele. É, mas falar da vida íntima da galera é muita falta de profissionalismo. Certo. É, parece dois caras pendurando a roupa no varal e fofocando dos vizinhos. Eu acho que eu gostei dessa descrição, cara. Eu também, cara, eu adorei. Eu achei elogioso. Deixa a Thaís fora disso, deixa a Carol fora disso, não tem nada que postar foto de ex nem atual, nem falar da tatuagem do cara, nem falar do cara, né? A não ser que vocês estejam pedindo para todos os citados no vídeo fazerem mal pra vocês, e não em público, pra dar ibope pra vocês, no interno, no psicológico, que nem vocês fizeram com eles. Vocês não são ninguém pra julgar a vida pessoal das pessoas. Ninguém é. Só elas mesmas. Cyberbullying do caralho. Cara, assim, evento público não é bullying. Já começa por aí, né? Algo que aconteceu de fato e é de reconhecimento público não é bullying. Entenda isso. Se aconteceu, a gente não tá inventando, não é boato, não é fofoca. É verdade, é um fato, a gente só tá passando adiante. Agora, se o fato, de certa forma, constrange quem é o personagem, aí a culpa não é nossa, né, velho? Não foi a gente que tava envolvido com esse problema, né? Então, assim, é da imprensa, é da mídia, é do youtuber e do cara que tá afim de fazer uma graça, falar sobre a vida dos outros desde que você não esteja mentindo tá ok pra mim. Aliás, eu não falei, queria ter falado no vídeo, vou falar agora que PC Siqueira quer dizer pau no cu do Siqueira. A gente nem falou isso, cara. A gente foi legal com ele. O João G. Oliveira, esse vídeo realmente trouxe muito haters assim pra gente, né, falando mal dos youtubers. Caralho, que merda de canal. Quando eu vi sobre, achei que eram duas crianças de 14 e 15 anos, mas aí eu venho ver e vejo que são dois adultos, o que torna o vídeo mil vezes mais ridículo. Que merda ser fracassado a ponto de ter que gravar vídeo falando mal dos outros, não ter capacidade de criar um conteúdo próprio e tem que se promover nas custas dos outros. O Barbudo tem até filho e nossa, que dó dele por ter você como pai. Caralho. Sério, vocês dão vergonha. Meu Deus, vai tomar no cu, a vida de vocês deve ser muito lixo. Pleno 2017, dois adultos fazendo fitinha de criança de 13 anos. Vocês estão no mesmo nível do burro do irmão do Felipe Neto. Que vergonha de vocês, Caralho, mas detornou você, hein? Detornou você, legal, tipo, falou que teu filho tem que ter vergonha, cara. Ainda bem que ele não sabe que eu tenho filho, né? É, ele tem vergonha de outras coisas. Isso aqui ele nem sabe porque ele acompanha os youtubers muito mais legais do que... Tipo PC, né? Mas realmente, 14, 15 anos é o que eu queria ter. A minha conta bancária é mais ou menos do que uma criança de 14, 15 anos teria hoje. E eu tenho a altura de uma criança de 14, 15 anos, então tá tudo bem, velho. Jefferson Moura foi sucinto. Já chego dando dislike. É isso aí, cara. Não gosta, não tem o porquê dar o like. Não seja falso, tá certo, parabéns, muito obrigado. Vai tomar no cu, meu anjo. Natália Pereira, essa é pra você, hein? Pra mim, vamos lá. Antes de rir dos outros, coloca esse dente que tá faltando aí na boca. Valeu, abraço. É, isso aí, não, tá certo? Não, tá certo. É o que eu falo, como o evento é público e é verdade, eu não tenho problema nenhum em que a pessoa cite, entendeu? O caso do PC é um evento público, o caso de tá faltando um dente aqui também, na verdade, nunca nasceu, né? Então, é um defeito congênito, mais um, além de todos que vocês já viram aqui nesses vídeos da Galãs Fez. Maravilhoso, né, cara? Aí, tem, a gente fez um vídeo do Game of Thrones também que trouxe algumas, alguns fãs do Game of Thrones. Não, e o Game of Thrones foi legal porque até quem é muito fã e não curtiu o vídeo, riu porque a gente foi muito ridículo, então ele fez um giro 360 esse vídeo, né? Sim, e o legal é que como a Galãs Fez tem mais fãs que o Game of Thrones, então ficou ali, acho que a gente conseguiu mais likes do que esses likes. Consegui, foi. A Eleni da Costa fala eu acho que o vídeo seria muito mais engraçado se vocês realmente manjassem de gato. É, não sei, cara, nada que eu vi falando a sério de Game of Thrones beira o humor, né? Na real, a galera leva muito a sério essa série. Pior que religião, mano. É pior que religião e geralmente só diz respeito a desempregados convictos, né? Será que eu vou ver o assistir agora? Ficam maratonando série aí o dia inteiro, mano. Na cama, igual um paquiderme. Foda-se, velho. Se você gosta de Game of Thrones e não gostou do nosso vídeo, você dá deslike, põe a netadura no cu e vai rir pro caralho. Fabiola Parreira. Gente, desculpa, mas tá bom. Eu acho que você sabe. Gosto muito dos vídeos e tal, mas tá ruim esse. Não sabem direito os atores, as piadas estão fracas também. Esse tema só saiu por causa da hype de Game of Thrones. É verdade, Fabiola. Como é que a gente vai discordar disso? É verdade. Obrigado. Fez uma boa leitura sobre o assunto. Sobre galãs filhos da política, o Edson Souza fala Meus camaradas, seus vídeos são muito bons. O texto é bom. Vê se eu queria dar uma levantada na autoestima, né? Levantada na autoestima, tá bom. Mas são extensos demais. É, nisso você também tá certo. Talvez seja isso por isso que eles não têm muitas visualizações. É, você talvez Desculpem pelo palpite. Não, desculpa não, Edson. Não, você tá certo. Vai se fuder. Sabe qual é a culpa que é muito longo? Da porra do nosso editor que nem tá aqui acompanhando a gente porque tá fazendo outro trampo. Não, mas não vai se fuder não, Edson, tá certo. A gente gosta de opinião assim, a gente gosta de sinceridade. É bom, cara, que depois não foi só por causa do seu comentário. A gente mesmo teve uma autocrítica que falou Caralho, vamos cortar esses vídeos porque, mano, 19 minutos, se eu abrisse um canal de vídeo que eu sigo, se tivesse um vídeo de 19 minutos, eu fechava e comentava Não Vi e Não Gostei. Muito bem. Já o Wiggly Wiggly, que mais parece o Gustavo Lima na foto, o Velder é muito feio, que nem tem coragem de olhar direito pra câmera. Pois é, é verdade. É verdade. Quem é Velder? Deve ser eu, né? O Velder. Ou o Welder, ele deve estar aqui. Welder! O Welder! Pois é, que ia piorar um pouco mais meu nome, né? Falando dos galões feios da realeza, a Baby Angel fala Um de vocês é filho do Otávio Mesquita. Porra, aí pegou muito pesado. É, não sei de quem que ela tá falando porque a gente não parece o Otávio Mesquita em nada, né? É, muito boa que diz respeito a uma outra pessoa que está aqui nesse recinto que não sou eu nem você. Japinha gato. É, Janderson Silva, só eu tenho ereções com a voz sensual do Beze no Merchan da Red pro Teco de Vinhos? Janderson, infelizmente não sou, felizmente não sou ele que fala. Mas eu respondi pra ele, não é, não é o Beze, é o Josman. Ele falou, na verdade eu só queria atenção aqui pra vocês liam esse comentário e aí ele fez um outro comentário embaixo assim, ele tava na verdade zoando, né? Ah, chupa. O Luiz Fernando Lucifer, cuidado com ele. Não só ele, muita gente falou, não consigo prestar atenção em mais nada com essa costeleta que faz uma curva pra trás do Helder. Tá feio pra caralho. Não, não tá mais assim, não tá mais assim. Mano, você gravou um vídeo que ela tava aqui. Eu sei, mas caralho, é porque eu fiz em casa. E aí, mano, eu fiz de qualquer jeito porque eu fiz a barba de manhã antes de gravar e ficou torta mesmo, tá ligado? Agora eu já arrumei já. Falando do vídeo com o nosso amigo Léo Ramos, Mosh Crew, que é uma página aqui, fala, essa entrevista foi massa. Só faltou a parte do Léo conseguir falar. Essa fera foi uma bela de uma decoração pro vídeo. Nego fala pra caralho. É, infelizmente, a gente não tem controle sobre o que o entrevistado e o que o convidado faz. Não, mas é que o Léo foi gente boa, mas ele falou pouco mesmo, né? Eu acho que, na verdade, ele deve ter se arrependido no meio da entrevista quando a gente começou a falar mal da aparência dos brothers dele e tipo, caralho, mano, vou me queimar num negócio e vou ficar quieto. Foi um grande abraço pra você, foi uma grande presença ali. A Musei Arte Infinita, outra página também, falando do mesmo vídeo. Engraçado ver o Léo apenas olhando para um lado e para o outro enquanto eles falam longos minutos. Pois é, a explicação é a mesma, né? Acho que ele falou, bom, melhor eu calar do que continuar falando e me queimar, né, velho? Aí a gente pergunta e rolou. Nossa, será aí, meu? Sim, a Evelyn Nunes fala, duas pessoas gostam do Roger Flores, a mãe deles e o Bezzi. Eu respondi, nem a mãe gosta, só eu mesmo. Não, só você gosta, né? Mas é, o Roger comentando, mas... Kelly Paixão fala aqui, Helder, que decepção, três minutos, sério isso, falando sobre suas relações sexuais. Ah, tá, que eu falei que eu aguento três minutos e durmo por oito horas, né? Inclusive, eu respondi um outro cara que comentou, ah, porra, esse Helder aí falando sobre a vida sexual dos outros, tem jeito que não aguenta porra nenhuma. Bom, velho, também não é só três minutos, claro que não, mas assim, a real... 4 e 35, mais ou menos. A real é que se mente muito, né, sobre sexo. é melhor deixar uma expectativa negativa e você surpreender a pessoa do que você falar, caralho, eu aguento 4 centígras, 50 minutos cada uma, minha rola tem 22 centímetros, chega lá, você tem uma rola que parece uma paçoca rolha, você é mais rápido do que coelho, entendeu? E, mano, você fica aleijado, sai de cadeira de rodas no motel, porque não aguenta dar três, porque as pernas começam a bambear. Então, é melhor surpreender positivamente, nem que você fale que dá uma de três e dá de seis, porque pelo menos, velho, você falou, ó, tem uma surpresa positiva aí, eu sou desses, cara. Bom, o Emanuel Schneider, falando dos nudes, é um cara que comenta sempre, ele é muito legal, o Emanuel Schneider. Ele fala assim, da onde que vocês viram que o cacete do Bieber é grande, seus tiozão mal diagramado, avelisse chegou, catarata. Cara, eu achei o pau dele grande. O pênis do Bieber eu achei grande. Empolgante. Eu achei, porque tava meio frappé, meio mole. Ou talvez os nossos sejam muito pesados. É, pode ser, mas assim, não era uma rola pequena. E também assim, cara, esse negócio de rola grande é bem superestimado, né? Acho que passou de 18, já começa a incomodar as pessoas, né? Não sei o que a galera quer, né? O que elas querem cutucar com uma rola de 22 centímetros. Não, do Bieber eu achei bem... Não, tá bem legal, cara. Parabéns, Bieber. Muito melhor do que sua música, por exemplo. O Maya, ou a Maya, fala, ninguém quer ver tua bunda. E o cara falou que ia mostrar no início do vídeo. Cadê a Tatu? Levou meu dislike. Cara, que bom que ninguém quer ver minha bunda, que foi quando a gente, se a gente chegasse a um milhão, tinha certeza que a gente não ia chegar, né? Ninguém, realmente, ninguém quer ver minha bunda. Ninguém se interessa. Minha namorada, ela pede pra apagar a luz. E aí, você pode pensar, não, porque ela tem vergonha do corpo dela. Não, porque ela não quer tomar um susto e ela quer apagar a luz, amor, é mais romântico, não sei o que. É porque ela não quer te ver pelado, entendeu? Cara, e sobre a tatuagem, eu depois fiz como easter egg na entrevista com o Bruno, né? Burns e Renato, Massacration. E aí, eu mostrei numa regatinha, é ridícula mesmo, isso eu não nego. Vamos ver, tem mais um aqui, o Buda Bolado fala, esse canal é uma diva depressão semi-hétero? O que seria um semi-hétero? Acho que ele tá falando de você, cara. É, ele fala que eu sou hétero e você não, no caso, eu acho. Hugo Leonardo fala, sério que vocês falaram por três minutos do look do Paulo Zulu e não fizeram nenhum trocadilho com o pau do Zulu? Que tipo de comediante vocês são? Estou decepcionado. Nenhum tipo de comediante. A gente não é, nenhum tipo de comediante não é tipo de nada, cara. Inclusive, a gente é um vexame pra classe comediante, né? E pra classe jornalista também. Se o sindicato dos comediantes virem esse canal, eles vão pedir pra retirar na hora. Não, que a nossa especialização é manjar rola, que é uma coisa que até um famoso jornalista aí que não consegue ver a própria falou sobre a gente recentemente. Eu acho que ele tá com toda a razão. Então vamos parar por aqui, né? A gente volta depois com mais comentários críticas. Daqui um ano, daqui um ano a gente vai acumular mais quando o canal for dar esse salto de crescimento, chegar a um milhão de views, né? De seguidores. a gente faz outro especial de haters. Então, ó, se você gosta do nosso canal, se você não odeia a gente como toda essa galera aqui, segue a gente nas nossas redes sociais, Galãs Feios Oficial no Instagram, no Facebook, como é que é mesmo que eu esqueci? É o Galãs Feios, só vai lá, se decepcione todos os dias com a gente. No nosso site, galãsfeios.com, que tem um monte de barbares e absurdos que a gente escreve lá e vai começar a escrever mais porque... Mas às vezes é fofo. É, é legal também. E aqui, né? Segue, se inscreve, dá seu like. Segue o Josme. E a gente fala o quê? Manda mais comentário ruim também que a gente goste. Isso aí a gente gosta, velho. Sejam sinceros, pelo menos. E a gente termina como? É daquele jeito, né? Ah, não quero terminar. Desse jeito que eu fiquei mal com esses comentários.